A Prefeitura de São Paulo suspende a implementação de ônibus sem cobrador na cidade. A informação é de Camila Iunis. A Prefeitura de São Paulo suspendeu a implantação de novos ônibus sem o posto de cobrador. A decisão foi tomada nesta terça-feira após uma reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e do Sindicato da Categoria. Em junho, a SP Trans havia emitido uma carta recomendando que as empresas de ônibus eliminassem a cadeira do cobrador nos veículos com até 15 metros de comprimento. A cobrança passaria a ser feita pelo próprio motorista, como já acontece com 6 mil veículos do subsistema, que ligam os bairros aos terminais de metrô. Os sindicalistas se opuseram à proposta, afirmando que cerca de 20 mil trabalhadores seriam afetados e que nem todos conseguiriam se adaptar a outras profissões. Segundo a gestão Bruno Covas, a medida será debatida em uma comissão criada para desenvolver um projeto de requalificação dos cobradores de ônibus.